Você tem que orar, você tem que confiar e você tem que descansar nos braços de Deus, né? Ore, confie e descanse, né? Que a resposta virá. Às vezes não vai vir como você desejaria que viesse, mas vai vir da melhor forma, né? Porque a vontade de Deus, ela é maravilhosa sobre as nossas vidas.